...também dos problemas vividos pela saúde na nossa região e hoje em Santa Bárbara do Oeste, uma reportagem que está sendo editada agora, Fernanda Marion acabou de chegar de Santa Bárbara do Oeste, porque foi sepultado agora há pouco o corpo de um homem de 68 anos, é um idoso que morreu à espera de atendimento na unidade de pronto atendimento na cidade de Santa Bárbara do Oeste. É o seguinte, o idoso chegou passando mal com fortes dores do lado esquerdo do peito, fortes dores, todos os sintomas de um infarto do miocárdio. Ficou esperando na fila para ser atendido e não resistiu. Foram quase três horas de espera e no fim das contas, infelizmente, mais uma vida perdida na saúde brasileira, na fila da saúde do nosso Brasil. Ontem eu mostrei problemas de saúde, hoje de novo problemas no atendimento à saúde. E a pergunta que fica no ar é a seguinte, você que está aí do outro lado, você que nos acompanha, essa é a saúde que nós queremos para os nossos filhos? Essa é a saúde que nós queremos para os nossos idosos? Essa é a saúde pela qual nós pagamos impostos? É a pergunta que fica. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Deixa eu ver o céu em Campinas, algumas nuvens se aviziam por aqui, são escuras. Indicando chuva. Ontem chuva é forte em Campinas, aliás, chuva esperada. E que é isso aí, meu Deus do céu? Ah, acho que é uma pipa que está presa aí na nossa torre. Mas está aí a imagem do céu de Campinas ao vivo, para você que nos acompanha. Agora são cinco horas e três minutos e está lá. Nuvens escuras se avizinhando aqui da nossa região. Pode chover e de média a forte intensidade. Eu acho que já tem cidade chovendo, viu? Eu acho que já tem cidade com chuva aqui na nossa região. Estou vendo no horizonte aqui a região de Indaiatuba, Elias Fausto, Monte Mó. Naquela região é capaz de ter chuva. Olha as nuvens escuras. Olha atrás do prédio aí, ó. Nuvens escuras se avizinhando. Ontem teve chuva forte pra caramba, né? Algumas áreas, inclusive, sofreram com velhos problemas de alagamento, né? Velhos problemas envolvendo o esquema de escoamento de água, que é muito ruim. É muito ruim. Eu passei a estiagem inteira aqui dizendo. Pessoal, não vai ter manutenção de bueiro? Pessoal, não vai ter manutenção da galeria de água da chuva? Não vão fazer o trabalho preventivo? Pelo jeito, não fizeram absolutamente nada. Aliás, no Facebook, eu tenho uma participação de um telespectador nosso. Ele coloca exatamente a fotografia, né? De um trecho da Avenida John Boydum Loppe, que é velho conhecido nosso. Velho conhecido nosso. E que, mais uma vez ontem, sofreu com um problema de alagamento. Aliás, na região do Jardim Pacaembu, foi assim. Na Avenida Padre Gaspar Bertoni, houve problema de alagamento pro motorista que passava ontem por volta das sete da noite. Houve problema de alagamento também. No acesso entre o Jardim Pacaembu e o Jardim Garcia, assim vai. Só pra elencar alguns problemas. Teve alagamento na Moreiras. A chuva é bem-vinda. Aliás, se houvesse o trabalho preventivo e, de fato, uma galeria de água de qualidade, poderíamos, inclusive, estar aproveitando essa água. O que não acontece, porque a água fica represada, né? Causando muito mais problema do que dando solução. Mas o Felipe Pereira tá ao vivo comigo. Deixa eu ver o Felipe Pereira ao vivo aqui. Se é que ele já não foi engolido pelas nuvens que estão circundando aqui a nossa região. Ô, Felipe Pereira, boa tarde pra você. Ontem teve chuva, né? Essa chuva, acho que atingiu algo em torno de 12 milímetros, você vai me dizer aí. E, segundo a Defesa Civil, uma chuva considerada boa. Agora, Cantareira, Atibaia, como é que ficou a situação dos nossos reservatórios, Felipe Pereira? Porque ontem nós dissemos aqui que os reservatórios, embora tivesse havido chuva em outubro e agora, no mês de novembro, nada tinha mudado. A situação continuava crítica. É isso ainda, Felipe? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde a você e quem acompanha o Brasil, gente, pra Campinas e região. A chuva não trouxe muito alívio pro sistema Cantareira e muito menos pro Rio Atibaia, aqui em Campinas. De acordo com a Sanás, isso aconteceu porque a chuva não atingiu o ponto de captação. Choveu em outros pontos da cidade que não no ponto de captação. A vazão segue em 4,4 metros cúbicos por segundo. Ontem era 4,3. Um aumento aí, portanto, de 0,1 metro cúbico por segundo. Não é lá essas coisas, mas já ajudou um pouquinho, ainda que bem pouco, a situação da captação de água aqui na nossa região. A chuva trouxe problemas. Você já falou aí vários pontos de alagamento. Teve também lá na região do Ouro Verde alguns pontos de alagamento. A Defesa Civil registrou outros pontos no Campos Elíseos, no Jardim Santa Cruz e também no Satélite Iris. Nesses trechos, esse alagamento aconteceu porque as vielas não comportaram o volume de água, né? Não tem um sistema de escoamento decente também e, por isso, as ruas acabaram se enchendo. Só que não houve necessidade de remover nenhuma família. Nenhuma família, portanto, ficou desabrigada por causa dessa chuva de ontem. Também teve um registro de uma árvore que caiu na região da Unicamp, só que não houve feridos. Não teve feridos, portanto, nesse caso. Essa árvore que caiu por causa do forte vento, ventou muito, inclusive, na região de Barão Geraldo, ontem à noite. Ontem, antes da chuva e também depois da chuva, uma ventania muito intensa também registrada aqui em Campinas. No Parque Fazendinha, também uma outra árvore caiu impedindo a entrada de uma família em uma residência, mas também sem feridos. Esse é o saldo da chuva em Campinas ontem. O Felipe, agora o Ney está mostrando para a gente ali imagens do problema com a falta d'água, porque apesar da chuva, não melhorou em nada. Então, o abastecimento, ou pelo menos não melhorou o armazenamento de água, a condição de armazenamento, a capacidade de armazenamento continua na mesma, né, Felipe Pereira? Pois é, exatamente isso. O sistema cantareira não teve alteração, aliás, nem choveu no sistema cantareira ontem. Foi uma chuva apenas mais concentrada aqui na região de Campinas. A chuva, apesar de ter sido concentrada aqui na região, também não afetou muito o Atibaia. O Atibaia só subiu 0,1 m³ por segundo no ponto de captação da Sanasa, segundo a empresa, porque a chuva justamente não atingiu esse ponto. Nesse momento, chove em Conchal e também em Mojiguassu, as informações que nós temos. Aliás, se você tiver informações ou imagem da chuva, quiser compartilhar com a gente, pode mandar aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, pode dividir com a gente. Ô, Felipe, vamos continuar falando então do problema da água, né, porque em Santa Bárbara do Oeste, a cidade está em pleno racionamento de água, com chuva e com perspectiva de mais chuva. Quem é que traz os detalhes pra gente nessa reportagem, hein, Felipe Pereira? A Eliette Zanotti foi lá na cidade e conferiu todos os detalhes. Então vamos ver junto aqui, olho na notícia. Pela manhã, dona Antônia adiantou o que pôde das tarefas diárias, lavou as roupas e fez o almoço mais cedo. Mudou sim a rotina, que a gente pegava a água da rua pra fazer a comida, que sempre vem mais limpinha. Só que agora a gente teve que pegar de manhã, bem mais cedo, deixar numa vasilha pra depois fazer a comida. A cidade, que tinha uma situação estável no primeiro semestre, agora teve que adotar o racionamento de 12 horas por causa dos reservatórios, que quase secaram. Sem chuva o suficiente, a capacidade dos três mananciais que abastece o município está em 16%. O racionamento acontece em toda a cidade. O fornecimento de água fica interrompido das 11 da manhã às 4 da tarde e depois das 10 da noite até às 5 da manhã. Segundo a Prefeitura, esses horários foram escolhidos para que não houvesse tanta interferência na rotina dos moradores. A gente vai economizar na marra, né? Outras medidas também foram adotadas para aumentar a economia, como multa de 120 reais para quem for flagrado desperdiçando e 30% de desconto na tarifa para quem conseguir reduzir em 20% o consumo. Que o povo se conscientize que a água é um bem precioso e que não precisa desperdiçar. Mas, se o racionamento já exige mudanças na rotina de quem tem em casa reservatório, imagina na de quem não tem. A Daiane mora no conjunto habitacional romano. Aqui, nenhum dos prédios tem caixa d'água. As 1.200 famílias dependem 100% da rede. Vai prejudicar, porque eu trabalho das 7h30 a 1h30, a hora que eu chego não vai ter água, eu não vou conseguir fazer nada. O meu apartamento é o primeiro a ficar sem e o último a chegar. Então, eu acho que vai dificultar bastante. Agora, vem cá. Eu sou um dos maiores defensores da economia de água e da mudança no padrão de consumo de água por parte do cidadão. Vai ter multa para o político que não fizer a parte dele? Vai ter multa? Vamos multar os políticos, os administradores públicos que não cuidaram do planejamento e deixaram essa situação chegar a um ponto tão crítico? É só essa pergunta que eu quero ver respondida. Ainda que a população precise colaborar, e depende muito, sim, do padrão de consumo, de quanto a gente consome, agora, os políticos vão ser multados, porque até agora eu ouvi muito blá, blá, blá. Mas para tirar do papel um projeto legal, que nos dê garantia, nos dê segurança em relação à água, muito pouco. Muito pouco ou quase nada, diga-se de passagem. Mais uma cidade para conta do racionamento. São vários os municípios vivendo esse problema aqui na nossa região, infelizmente. O problema é que não tem água para abastecer a população, mas tem água suficiente para causar problemas, como, por exemplo, o da dengue. Vamos falar de dengue aqui, porque é o seguinte, olha. Campinas registra a maior epidemia de dengue da história no ano de 2014. De janeiro até o mês de outubro foram mais de 41 mil casos, né? Neste ano, além do trabalho que é feito de casa em casa, a prefeitura também tem usado o serviço 156 para passar informações sobre a prevenção. E o Ministério Público Estadual pediu, inclusive, explicações do prefeito e recomendou ao prefeito a uma série de medidas na prevenção da dengue. Porque a água para dengue tem. E se as pessoas não fizerem a sua parte, principalmente o poder público, não estiver preparado para essa próxima temporada que vem aí, nós vamos ter uma situação ainda pior do que a vivida no ano de 2014. A Lucimeire Ramalha é quem traz os detalhes para a gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Cerca de 30 agentes da Secretaria de Saúde participaram dos trabalhos desenvolvendo ações de casa em casa em várias regiões da cidade. Eles visitam as residências, retiram o entulho que pode servir de criador do mosquito da dengue e orientam os moradores sobre os riscos de transmissão da doença. Os técnicos da prefeitura estão mais preocupados neste período porque a população vem armazenando água para enfrentar a baixa quantidade de chuva. O problema é que a reserva está sendo feita de forma incorreta. A gente está vivendo uma seca e as pessoas estão armazenando água. Então, o nosso principal foco é reservatório de água. A gente passa a orientação para as pessoas terem esse reservatório, mas terem o cuidado de cuidar direitinho para não ter o foco da dengue lá. Os agentes também usaram equipamentos especiais para terem acesso às caixas d'água durante as vistorias. Um caminhão foi usado para retirar todo o material que não tem utilidade encontrado nas residências. Alguns moradores até ajudaram na limpeza. Eu já tive dengue, eu e minha mãe. E eu acho que não gostaria de pegar de novo. Cada um fazer a sua parte, né? A gente consegue combater sim. A gente conta muito com a colaboração da população também, né? Tanto que a parte de orientação que a gente faz é para isso. Para pedir a colaboração, que a gente sabe que depende deles também a gente não evitar essa epidemia como a gente teve esse ano. As equipes também repassaram informações sobre a febre chikungunya, que pode ser transmitida pelo mesmo inseto. A doença já infectou pessoas no Amapá e na Bahia. As autoridades querem evitar que ela chegue em Campinas. Além das ações que são realizadas de casa em casa, a ofensiva contra o mosquito conta agora com o reforço do 156 da Prefeitura. Todos os cidadãos que são cadastrados no sistema estão recebendo um material que fala da prevenção da dengue e da chikungunya. E as dúvidas podem ser retiradas aqui. Foram enviados via internet mais de 40 mil e-mails com detalhes do mosquito Aedes aegypti, meios de transmissão e formas de combate. As pessoas estão aceitando bem, estão entendendo e estão buscando mais multiplicar nesses e-mails do que qualquer outra coisa. Porque o material é super esclarecedor, é simples, é prático. O recado está aí agora. Eu concordo que a população tem uma importante participação no combate à dengue. Agora, prédios públicos, espaços públicos também precisam ser avaliados pela Prefeitura. E infelizmente, nós inclusive já denunciamos aqui, durante a temporada da dengue, durante o ponto alto aí da epidemia de dengue, espaços públicos sem manutenção adequada, acumulando água e abrindo espaço para o criador do mosquito Aedes aegypti. Não é um problema só de Campinas, não. Outras cidades da região vivendo o mesmo problema. Vivendo o mesmo problema. Faça a sua parte, denuncie os casos que precisam ser denunciados, cobre o poder público, cobre o seu vizinho e cobre os seus familiares. Porque a dengue é um problema de todo mundo, é um problema de todos nós. E é duro, hein? Você viu a moça contando, ó, eu tive dengue, a minha mãe teve dengue. Nessa temporada de 41 mil casos notificados, né, Felipe Pereira, aqueles casos em que se tem conhecimento, era mais fácil aqui em Campinas encontrar uma família com a dengue do que sem dengue, velho. Porque o que tinha de gente com caso de dengue em casa era um negócio impressionante. Eu acho que aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, se a gente pegar os funcionários aqui, é mais de uma centena de funcionários, acho que uns 60 ou 70% dos funcionários aqui tiveram dengue ou tiveram alguém na família com dengue. É um negócio impressionante. Os números explodiram de uma tal maneira, colocando Campinas, infelizmente, né, num destaque negativo no cenário nacional. Tomara que não aconteça novamente, mas toda vigilância é necessária nesse momento. Vem comigo aqui porque tem apreensão de droga, hein? A Polícia Civil, no trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Indaiatuba, prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas. Deixa eu ver as imagens. O Edson Silva, ao vivo, tem as informações pra gente. Essa é a droga apreendida, mais um trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Indaiatuba, hein, Edson Silva? Boa tarde. Alô, Edson Silva? Enquanto o Edson Silva se posiciona, a gente fala aqui dessa apreensão. Um negócio terrível, rapaz, terrível. Né, porque é o tráfico de drogas que abastece toda aquela região, principalmente na divisa entre a cidade de Indaiatuba e Montemor. Um ponto crítico e que exige atenção especial da polícia naquele trecho. Não é a primeira apreensão de drogas da Polícia Civil naquele trecho, não, naquela região, não. Não é o primeiro caso, hein? Não é o primeiro caso. Já temos contato aí com o Edson Silva? Contato reestabelecido. Edson Silva e as informações do trabalho da Polícia Civil na cidade de Indaiatuba, hein, Edson? Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Policiais civis lá de Indaiatuba que prenderam em flagrante em Montemor um casal que acabou acusado de tráfico. Eles exportavam em cerca de dois quilos de drogas diversas, como cocaína, maconha e crack. O casal, ambos com 40 anos, morador da área rural lá de Montemor, foi surpreendido na estrada municipal Rio Acima, próximo ali na divisa com Indaiatuba. Os policiais do setor de investigações gerais, eles receberam informações, né, de que os suspeitos, eles, os suspeitos que estavam ocupando em Fusca, estariam transportando drogas e que fariam tráfico nas áreas centrais, tanto de Indaiatuba quanto lá de Montemor. Os policiais fizeram a abordagem, o casal negou a princípio o envolvimento aí com o comércio de drogas, né, mas a mulher tortava algumas porções fracionadas aí de entorpecentes, fracionadas para comércio. Os investigadores seguiram então até o local onde os suspeitos moravam, né, e no quintal da casa ali localizaram algumas sacolas plásticas no meio de uma vegetação, estava ali meio enterrada ali nesse terreno, algumas sacolas plásticas, e nelas estavam 1,3 kg de maconha, 600 gramas de cocaína e ainda 100 gramas de crack. O casal chegou a informar ali que a quantidade maior em drogas ali não pertenceria a eles, né, e sim a um outro homem, essa informação está sendo investigada, mas a verdade é que ambos foram levados para a delegacia lá do município de Indaiatuba e acabaram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes. Rodrigo. Edson Silva falando ao vivo, mais um trabalho de inteligência da Polícia Civil de Indaiatuba, aliás, Polícia Civil de Indaiatuba não deixa passar nada, hein, velho? É tráfico de drogas, é combate ao crime organizado, é combate ao roubo de veículos, e caiu pra caramba lá o roubo de veículos, o furto de veículos. Além do trabalho de inteligência da Polícia Civil, tem um trabalho conjunto, né? Aliás, é uma cidade onde funciona bem o trabalho conjunto, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, que fosse assim em toda a nossa região. Lá tem um monitoramento de câmeras de Indaiatuba, que é um negócio impressionante, impressionante. Parabéns, mais uma da polícia lá em Indaiatuba. Pode vir comigo aqui, olha. Pode vir comigo aqui, porque você acompanhou no Brasil urgente o caso daqueles policiais rodoviários que foram atingidos por tiros na rodovia Castelo Branco, em Itu, lembra? Tiros de fuzil, arma de guerra na mão dos bandidos, atacando a polícia. Mas a polícia ainda segue na busca pelos criminosos. A Mônica Arruda é quem traz os detalhes pra gente? Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Tiros de fuzil abriram buracos na lataria e no parabrisa da viatura da polícia rodoviária. Até o GPS no painel foi atingido. O confronto entre policiais e bandidos deixou manchas de sangue na porta do veículo e no asfalto. O cerco policial estava montado bem aqui, próximo ao pedágio de Itu, na rodovia Castelo Branco, no sentido São Paulo. Os policiais desconfiaram deste veículo, um ágil e preto. Mas os quatro ocupantes não obedeceram a ordem de parada. Os tiros atingiram de raspão o sargento e um soldado, que são do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, grupo de elite do policiamento das estradas paulistas. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Sorocaba. Apenas o soldado Marcelo Rosa da Silva, de 39 anos, permanece internado. Após trocar tiros com a polícia, os bandidos fugiram. Eles abandonaram o veículo em um bairro próximo daqui, a cerca de 600 metros. Lá, eles roubaram outro carro, desta vez um Meriva preto, e obrigaram o motorista a dar fuga aos criminosos. O homem, que estava acompanhado da filha menor de idade, não reagiu. Obrigaram a vítima a viajar até a cidade de Praia Grande, onde lá libertaram os mesmos que retornaram aqui ao celular. Segundo a vítima, os indivíduos não chegaram a oferecer nenhuma lesão física. A perícia foi acionada para colher digitais no veículo abandonado na tentativa de buscar pistas dos criminosos. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itu. No carro abandonado pelos bandidos, foram apreendidos um artefato usado para furar pneus de vítimas de assaltos na estrada e um galão de combustível. Poderia ser utilizado para não entrar em uma área urbana, para não abastecer o veículo e não chamar a atenção. Pregos grandes, onde eles são torcidos e soldados. E conforme é arremessado e projetado na via, ele fica de forma que possa vir a furar os pneus do veículo.